Olá, gente querida do meu coração, a paz do Senhor, muito bom dia! Que Deus lhe conceda um dia cheio de vitórias, que te conceda um dia cheio de esperança, com muitas bênçãos, eu desejo que o Senhor esteja com a mão poderosa dEle sobre a sua vida, te dando condições de prosperar neste dia e nesta semana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um momento de oração, de reflexão na Palavra de Deus, de empoderamento. E hoje eu vou falar com você sobre uma ferramenta que você precisa, ela é fundamental para que você tenha uma semana, um dia, uma semana de muita conquista, de muita luta, de muita vontade de vencer, ou seja, que tudo aquilo que estiver ao seu alcance, se você tiver essa ferramenta e estiver usando essa ferramenta ao longo desse dia e nessa semana, com certeza você estará em condições de viver um grande dia, uma grande semana. Nós estamos diante de uma grande oportunidade, mais um dia, mais uma semana, e a grande pergunta que a gente sempre faz, e eu gosto de fazer, é a seguinte, o que eu preciso para que eu possa viver uma semana, onde eu, que sou interessado na minha semana, faça alguma coisa para que ela seja aquela semana que eu imaginei, que eu projetei, que eu sonhei. Bem, eu vou falar de uma ferramenta que, na verdade, é uma que liga a outra, mas essa ferramenta é composta por duas, vamos dizer assim, por duas fases. A primeira fase está relacionada com aquilo que a Palavra de Deus diz, aquilo que pensamos, assim acontece. A Bíblia fala sobre isso, que aquilo que projetamos na nossa mente, que aquilo que projetamos no nosso coração, é isso que vai acontecer. Então, a primeira parte dessa ferramenta para essa semana, eu quero te perguntar agora, qual é a sua projeção, qual é o seu pensamento, qual é a sua expectativa para esta sua semana? Você pensou? Ou você simplesmente entra assim numa segunda-feira e fala, deixa acontecer? Se assim você faz, é um problema, porque nós precisamos sim entrar para alguma atividade, fazer alguma coisa, sabendo onde nós queremos chegar. E essa semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, onde você quer chegar? O que você fará que vai te levar para mais perto dos seus objetivos, dos seus propósitos? Então, o primeiro passo é você pensar. Pensa, como será a sua semana? Pastor, eu vou ter uma vitória nessa área. Pastor, eu vou ter uma vitória naquela outra área. Pastor, eu vou conseguir realizar isso. Pastor, olha, eu vou conseguir reconciliar aquela situação que foi perdida. Oh, vou conseguir trabalhar mais, vou conseguir vender mais, vou conseguir ter uma saúde melhor, vou conseguir praticar minhas atividades físicas, vou conseguir estudar, vou conseguir ler a Bíblia, vou conseguir fazer oração. E aí, qual é a sua expectativa? O que você tem pensado para essa semana? A segunda fase desta ferramenta, que a primeira é você pensar. A segunda é você acreditar. A Bíblia diz que aquilo que nós, com a boca, nós profetizamos e no coração a gente crê, assim vai acontecer. Então, com a sua boca, né? Quando você pensa e você fala com a sua boca como será a sua semana, é o que você está profetizando. E você precisa crer no seu coração, que assim vai suceder. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, ou seja, aquilo que projeta, aquilo que se projeta, aquilo que se tem de esperança, aquilo que se busca. Então, você acrescenta aí um elemento de fé. E a fé é o firme fundamento, né? Das coisas que se esperam, daquilo que não se vê. Então, eu quero que você acrescente esse elemento, o elemento da fé para a sua semana. Pastor, fé em quê? Fé que você vai conseguir. Fé que aquilo que você bateu e não conseguiu, mas essa semana você vai conseguir, porque você tem Deus e Deus está ao seu lado e a mão de Deus é poderosa e Ele pode fazer algo diferente daquilo que aconteceu antes e você conseguir. Sabe aquela venda que você não realizou? Volta no mesmo cliente. Agora você vai conseguir. Sabe aquele problema familiar que você não conseguiu solucionar? Busque solucionar essa semana, porque você vai conseguir. Sabe aquele alvo pretendido que você bateu, mas foi para fora dele? Jogue de novo. Vai lá, joga o seu dardo de novo, que vai acertar o alvo. Ou seja, acredite. Pastor, já bati e não deu certo. Bem, lembra da pesca milagrosa de Jesus Cristo? Eles tinham pescado a noite inteira e eles chegam para o Senhor e falam assim, Senhor, pescamos a noite inteira e nada nós pegamos. Aí Jesus falou assim, jogue do outro lado. E eles pegam e jogam a rede e eles pescam 153 grandes peixes. Veja só como isso é poderoso. Então talvez você tenha ouvido já muitos nãos para algumas situações. Mas em nome de Jesus e porque Jesus está te orientando, faça novamente e você verá o resultado. Aquele resultado que antes não era favorável, agora vai ser. Porque o Senhor estará contigo. Eu quero orar por você. Vamos juntos? Então coloque diante de Deus agora o seu pensamento, aquilo que você projeta para a sua semana e creia no seu coração que você vai chegar lá. Deus, em nome de Jesus, eu apresento a semana do meu irmão, da minha irmã no teu altar, Senhor. Eu apresento a Deus o dia dele, a segunda-feira, os seus projetos, as suas ambições, as suas realizações. Senhor, talvez até aquelas frustrações já ocorridas. Eu apresento tudo isso no teu altar. Talvez a derrota, talvez o fracasso, talvez a falta de fé, talvez a pequenez, talvez a humanidade. Eu não sei. Eu apresento tudo isso diante de ti, ó Deus. Deus, e peço ao teu Espírito Santo agora, que toque a mente dessa pessoa e o coração dela, para que ela possa fazer novamente e fazer pela fé e profetizar com a sua boca de que a bênção vai acontecer. Deus, eu creio que essa pessoa vai chegar lá. Eu acredito nela, Senhor. E acredito que ela dará um passo de fé, acreditando em ti, Senhor. E o grande milagre vai acontecer. Senhor, não permita que Satanás arranque do coração dessa pessoa a convicção de que tudo é possível ao que crê no Senhor Jesus Cristo. Que Satanás não arranque, ó Deus, da boca dela, ó Deus, palavras abençoadoras para essa semana. Senhor, que ela não murmure, que ela não reclame, mas que ela profetize, ó Deus, a vitória. Senhor, aquilo que ela ainda não vê, aquilo que ela não sente, aquilo que ela não percebe. Mas pela fé, Senhor, ela agora está enxergando a vitória. Ela agora está enxergando, ó Deus, um grande milagre. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida dessa pessoa um milagre poderoso neste dia. Em nome de Jesus, que ela, meu Deus, projete uma semana acreditando. E que ela, meu Deus, creia no seu coração. E a sua boca confirme, ó Deus, essa grande vitória. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Eu creio na sua vitória. Assim vai ser, em nome de Jesus. Amém, minha querida? Amém, minha querida?